Começo a falar com a senhora sobre o Butantan, sobre o contrato do Butantan, que nós fechamos um contrato completo de 100 milhões de doses. A única diferença entre as 46 primeiras e as 54 foram pela entrega, está previsto no contrato, ele é público. Após a primeira entrega de 46, nós empenharíamos as 54, desculpa, as 56 restantes, fechando 100 milhões, que foi a minha proposta. E isso estava no contrato. Por uma pressão, não do Butantan, uma pressão política, nós precisamos, mesmo sem ter recebido as primeiras doses, primeiros 46 milhões, que é o primeiro lote, nós tivemos que encomendar o segundo lote, que já estava no contrato. Então, isso está escrito, é público no contrato, e a gente já explicou isso algumas vezes em coletivas. Não há atraso. O contrato foi feito integral das 100 milhões de doses, por proposta do Ministério, não do Butantan. A forma de pagamento de qualquer contrato é por lote. O primeiro lote foi de 46, porque era a previsão de garantia do IFA. E os outros 56, nós ainda estamos esperando que aconteça. E como governo, só para a senhora saber, a gente já está indo além. A outra coisa que precisa ser bem lembrado é o que nos deu condição de fazer a contratação do Butantan foi a medida provisória que permitiu contratar, foi a mudança que deu autorização de contratar antes mesmo de registrar ou autorizar. Essa medida provisória foi uma proposta do Ministério, que nós trabalhamos no mês de de dezembro. Por que nós trabalhamos a medida provisória? Como é que isso funciona? Nós só podemos comprar qualquer coisa no SUS, com recursos da nação, se tiver incorporado no SUS aquele medicamento ou imunizante. E nós não poderíamos, então, contratar e empenhar recursos sem estar devidamente registrado ou autorizado. No momento que a medida provisória foi publicada, em 24 horas foi feito o contrato. Menos de 24 horas depois já estava o contrato feito e assinado e entregue ao Butantan. Isso é velocidade. Isso é proatividade. Quanto às doses disponíveis hoje, nós optamos por não fazer reservas e sim distribuir imediatamente o que nós temos. Nós temos 11 milhões de doses distribuídas nos estados e municípios. E a disponibilidade hoje é o que está distribuído. Nós não fizemos reserva em galpões do Ministério. Nós decidimos, por estratégia, tudo o que chegar, distribuir. Enquanto houver capacidade de estocar nos estados, nós não vamos fazer estoque no Ministério. Então, isso é uma estratégia logística. Então, das 11 milhões de doses para lhe responder, algo em torno de 6 milhões de doses ainda estão disponíveis no país. Quanto tempo nós vamos vacinar o país em 2021? 50% até junho, 50% até dezembro da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer. Desculpa se eu não respondi alguma outra pergunta que ficou no bolo. Uau!